Eu era um rato do escoto do local, eu era um verde, pensava que era um tal Não tenho culpa, isso até que é bem normal, não vi a luz, só tinha que tudo a pastral A minha grande era aquela do porção, a minha casa era um canto do porão O meu futuro era viver em escuridão, meu destino era morrer na contramão Mas a mirada de uma esquina eu encontrei, uma menina quando ali me tamparei Como uma corda lá mordando o coração, e o veneno envenenou em escuridão A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé Eu era um rato do escoto do local, eu era um verde, pensava que era um tal Não tenho culpa, isso até que é bem normal, não vi a luz, só tinha que tudo a pastral A minha grande era aquela do porção, a minha casa era um canto do porão O meu futuro era viver em escuridão, o meu destino era morrer na contramão Mas a mirada de uma esquina eu encontrei, uma menina quando ali me tamparei Como uma corda lá mordando o coração, e o veneno envenenou em escuridão A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a que é do meu abrigo no pé A nossa filha não terão mudanças, e a turma como era antes O sol nunca mais vai brilhar, a turma como era antes Obrigado.